Fala galera, agora estou começando aqui com vocês mais um jogo, o LFUT 2020, que é lançamento. A partir desse vídeo eu vejo se eu faço gameplay com vários jogos assim, de celulares e tal, fazendo várias gameplays. Bom, hoje vamos começar com o LFUT, do LFUT 2020, que foi lançado recentemente. Como vocês podem ver, já temos algumas mudanças aqui. Vocês podem ver que agora fica mais destacado a posição de cada jogador, tacante, meio de campo, volante, lateral, zagueiro. O histórico do jogador continua o mesmo, não vi muita diferença aqui. E o jogo está um pouquinho lento galera. Eu estava preparando isso, já joguei no outro save e eu percebi que o jogo está um pouquinho lento assim para carregar. Mas fora isso, o jogo está muito bom, está muito bem feito. Parabéns aí aos desenvolvedores do LFUT. Bom, vamos começar então a carreira aqui. Eu escolhi o América de Natal para começar. E a gente vai fazendo várias temporadas aí, junto aí, junto com vocês aí. Se vocês gostarem, eu vou continuar. Eu continuo nas próximas temporadas. Vamos ver se aqui nesse vídeo eu consigo fazer pelo menos o estadual. A gente faz essa carreira aí com o América de Natal. Bom, o nosso primeiro confronto vai ser contra o Palmeira. Palmeira de Goi. Pelo Campeonato Estadual, Campeonato Potiguar. Outra mudança aqui também é na escalação. Como vocês podem ver, está diferente. Agora vocês podem arrastar o jogador para várias posições que vocês queiram. E as táticas também estão diferentes. Como vocês podem ver. Vamos começar com uma ofensiva 4-3-3. Beleza galera? Agora também tem mais, como vocês podem ver, dá para ver o outro time. A escalação do outro time. E o técnico também. Assim como do meu time. Bom, vamos lá então. Primeiro jogo. Espero que a gente vença galera. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. 0-0. Bom, como vocês podem ver, terminou o jogo. E aqui já está mais detalhado, né? Em relação à versão anterior, a 2019-2020, essa aqui está mais informativa, né? O resumo da partida. Aqui é o nosso ingresso, 9.174 são os pagantes. E o ingresso, a nossa renda, foi 172.976. Bom, primeiro jogo 0-0. Vamos ter o segundo jogo agora. Como eu disse para vocês, está um pouco lento para carregar, mas nada que seja fora do normal. Bom, vamos lá com o segundo jogo. Primeiro 0-0. Vamos agora de 3-5-2, defensivo. Vamos lá para o jogo. Espero que a gente ganhe. Vamos lá para o segundo. 1-0 para nós. 2-0. Boa. Bom, vou tirar o Felipe Guedes, porque ele já está com o cartão amarelo. Como ele é volante, vou deixar o Adenilson como titular agora. Vamos lá, vamos continuar o segundo jogo, o segundo tempo. Boa lá, vencemos de 2-0, nos classificamos. Como vocês podem ver, o jogo é bem detalhado. Diferente da outra versão. Então vamos continuar. Agora vamos disputar, se não me engano, vamos disputar a semifinal. Isso é que aqui está como meias finais. Bom, vamos lá então. Agora o jogo é contra o Santa Cruz de Natal. Espero que a gente consiga vencer aqui, galera. Vamos lá. Vamos de 4-4-2 clássico. No outro jogo que eu fiz, o 4-4-2 clássico não foi uma boa. Eu não consegui um resultado positivo. Vamos testar aqui agora. 1x0 para nós. 2x0. Boa. Vamos lá time. Por enquanto estamos... Boa. Primeiro jogo, 2x0. Vencemos. Sem nenhum problema. Vamos agora ao segundo jogo, da semifinal. E espero que a gente consiga, né? Que a gente consiga chegar à final. Como vocês podem ver, o ABC acho que empatou, né? Se não me engano. É a maior preocupação do ABC. Bom, vamos para o segundo jogo, então. Vou deixar o 3-5-2 defensivo. E... Vamos que vamos. E o ABC já está atropelando o Potiguar. Diferente do Brás Fute, aqui o jogador não fica cansado. Ou seja, você pode muito bem deixar o jogador, às vezes, com vários jogos. Bem, vencemos o segundo jogo, nos classificamos. Agora estamos na final contra o ABC. Bom, se eu não me engano, é jogo único, tá? Não tem dois jogos, então é um jogo muito importante. A vitória é importante. Será que a gente vence, gente? Bom, vamos lá, então. Vou deixar o 4-3-3 ofensivo. E... Eles vão com... 6-4-0 defensivo. Como vocês podem ver, eles vão sem atacantes. E a gente está com três atacantes. Bom, eu espero que a gente consiga. Vamos lá. Primeiro tempo, 0-0. Bom, vou deixar o Felipe Guedes no lugar do Lelê. Vamos lá. 1-1. E o jogador se machucou. Nosso lateral. Vamos substituí-lo. E eles tiveram um expulso ainda. Ah, ele está indo para os pênaltis. E sim, agora é para os pênaltis. Agora, a gente vai decidir quem vai bater primeiro. Como vocês podem ver, dá para arrastar agora o jogador. Vou deixar assim nessa ordem mesmo. Só o goleiro para cá e tal. E vamos que vamos, galera. Gol do ABC. Gol do ABC. Gol nosso. Gol do ABC. Ah, galera. Vocês têm que torcer aí para o time ganhar, galera. Vocês estão na... Como espectadores, vocês têm que torcer aqui para o América. O América tem que ser campeão. O Eduardo bateu. Gol. 3x3. O jogo está bem decisivo. 4x3. Vamos lá, Ilcinho. Faz aí, cara. 4x4. 5x4. Esse jogo está muito decisivo. Elipigad bateu. Perdeu. E o jogo parou completamente. Não sei o que aconteceu. O jogo simplesmente parou, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Só sei que o jogo parou. Bom, os outros estaduais pelo Brasil. Bom, perdemos. A BC foi campeão, né? Nos pênaltis. 5x4. Mas a gente continua aí firme e forte agora para a disputa do Brasileirão. No outro save que eu fiz, também com a América de Natal, a gente começou na Série B. Não sei aqui se vai ser assim. Uma coisa que eu reparei é que o Internacional e o Atlético Mineiro também estavam na Série B. Aí, ó. Como eu falei, é o Internacional na Série B. Ó, como você vai ver. Nacional Série B. Deixa eu mostrar a classificação para vocês. Esse aqui está meio lento, né? Como eu havia dito. Eu cliquei ali. Bom, aqui temos a classificação, né? Ó, como vocês podem ver. São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro na Série B. E alguns times que estão na Série C estão aqui. Ó, o Bragantino ainda está na Série B aqui. Ó, Série B, como vocês podem ver. Certo, galera? Bom, então o primeiro vídeo foi esse. Infelizmente, nós não conseguimos o título, né? Chegamos nos pênaltis, mas o ABC acabou tendo a melhor. Galera, espero que vocês tenham gostado. No segundo jogo eu vou dar continuidade aqui à temporada no Brasileirão. Espero que a gente consiga o acesso. Falou, galera. Se inscreva no canal para mais jogos gameplay, mais tutoriais, mais curiosidade. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço.